Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje, cá estou com esse cabelo estranho Tô com essa make super elaborada Que eu fiz num videozinho testando makes Mas vamos logo ao assunto desse vídeo Que é... Tchanam! O vídeo de hoje é sobre comprinhas na Zodio Eu queria ficar assim de lado falando Pro meu cabelinho aparecer Essa loja, ela reúne algumas decorações Utensilhos de cozinha Coisas pra enxoval Itens de beleza Então lá tem muita coisa legal e diferente Que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares A Zodio que eu fui foi a da Marginal Que fica em cima da Leroy Merlin E eu fui na Zodio primeiramente Pra comprar o presente de casamento da minha amiga Ela casou tem um ano já E eu não dei presente pra ela Eu esqueci, eu tava sem grana na época E eu falei pra ela, né? Falei, olha, eu vou dar ano que vem e tal Só que passou o tempo dos sites De lista de casamento, sabe? Você pode dar um presente de casamento Que esteja numa lista Tipo, vai, da Fast Shop Até um ano Depois do casamento Aí passou esse um ano E eu esqueci completamente Então fui na Zodio procurar Só que eu não encontrei nada Que eu achasse que ia ser muito útil pra ela Porque ela já tem tudo Faz um ano que ela casou Então eu comprei coisas de decoração Que é o que eu vou mostrar primeiramente pra vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse love aqui Olha que bonitinho que ele é E ele é um adorno de parede Eu peguei algumas outras coisas Na cor preta E com metal Então eu achei legal Casar, né? Fazer conjuntinhos mesmo Pra independente do lugar Que a minha amiga colocar Combinar, sabe? Uma coisa com a outra Como eu sei que ela não vai assistir esse vídeo Eu vou falar os valores Aqui pra vocês, tá? Esse love Que é um adorno de parede Foi R$39,90 Aí Eu já vou mostrar O que tá aqui fora Que é esse vazinho de concreto Com suporte de metal preto também E aí esse vazinho Ele solta E aí como eu queria dar com uma plantinha já Eu desci na Leroy Merlin E comprei esse cactus aqui Ele foi R$3,50 E eu peguei o maior que tinha lá Pra caber aqui dentro E ficar bonitinho, sabe? Olha que gracinha vai ficar Quando tirar plastiquinho Eu só não tiro esse plastiquinho antes Porque aqui tem as dicas De como cuidar do cactus, né? Mas esse vaso aqui Com suporte de 13cm Foi R$29,90 Aí eu preciso desenrolar aqui Porque eu sou uma pessoa Muito cuidadosa virginiana, né? Então eu quis comprar coisas Que não tinham riscos E era uma coisa bem difícil Porque eles deixavam o mostruário Sem nenhum tipo de proteção Encostando uma peça na outra Mas vamos lá Comprei esse prato decorativo Eu achei ele lindo E eu achei que combina Com a proposta da casa dela Sabe? A cozinha é meio preta Assim Acho que tudo combina Tudo que eu comprei combina Eu espero que combine, né? E aqui, ó O pratinho decorativo Ele foi R$36,90 E atrás ele Tem uma texturinha bem gostosa Ele é de vidro Momento ASMR Ver se vocês escutam E ver se vocês conseguem ver também A textura dele Não sei se dá pra ver E meu senso de virginiana bateu Quando eu vi um quadrinho desse aqui De metal, né? Com uma correntinha pendurando, né? Pra botar na parede Na porta Sei lá Só que De vidro Na parte da frente Olha que coisa linda Tá escrito Home Sweet Home Mas todos os espelhos Estavam riscados Porque essa parte de trás Aqui, ó Da corrente Estava raspando No de trás E aí eu perguntei pra moça Se ela me arrumava Alguma embalagem, né? Porque eles também Não embrulham pra presente lá Tem um espaço Que você pode embrulhar Você mesmo Mas eu não queria embrulhar Pra presente Eu só queria proteger, né? Pra não riscar Então a moça me arrumou Um plástico bolha Que delícia Eu falei quanto foi o prato já R$36,90, né? E a plaquinha do espelho Foi R$34,90 Tem uma compra Que eu não sei ainda Se eu vou dar de presente Pra minha amiga Porque eu acho que não é muito A cara dela É realmente a minha Eu comprei porque eu achei lindo Que é Este porta-retrato aqui Eu achei ele lindíssimo Ele brilha Ele é rosé Ele é super tumblr Ele tem uns Como chama isso? Esqueci como chama Pregadores Tem uns pregadores pequenininhos aqui Particularmente Eu gostei bastante Mas não combina muito Com as outras coisas De decoração que eu comprei Então talvez ele fique Pra mim mesmo Esse quadro Ele foi R$39,90 Lá também tem papéis de presente E sacolas Eu decidi colocar Tudo que eu comprei Nessa sacola aqui Foi R$4,30 Aí eu comprei Este cobertor de casal Beige Que lindo E esses cobertores Eles são super quentinhos É uma manta De microfibra Quem tem esses cobertores Sabe que eles são Bem quentinhos Bem gostosos De colocar em cima De alguma colcha E eles são muito melhores Quando você coloca Um edredom por baixo E os cobertores por cima Meu Deus Que é muito gostoso E muito quentinho Aqui ó Manta microfibra R$39,90 Então se você costuma Fazer doação Pras pessoas Eu indico a Zod Pra você comprar Tá? Que é bem baratinho E é bem quentinho também Pra quem precisa É perfeito E a última compra Foi R$79,90 Foi um difusor Gente O negócio é muito cheiroso Eu não sei se vocês gostam Desse tipo de cheiro Ia levar pra minha amiga Também esse Só que cheiro É uma coisa Muito específica Né? É... Cada pessoa gosta De um cheirinho Diferente Então eu decidi trazer Pra mim mesmo E delícia É um cheiro muito bom Esse aqui ó É de uma marca Chamada Brightside Com o aroma De alecrim A embalagem É muito bonita Ó Ela é de vidro Tá? E aí vem já Com os palitinhos E lá na loja É super legal Que tem uma parte Direcionada Exatamente pra isso E eu pensei Que essa decoraçãozinha Aqui da embalagem Vai ficar feia Mas corindinho Ó Tudo pretinho Tudo Sabe Contrastando Meu quarto É todo branco Então quanto mais decoração Pretinha tiver Mais bonito fica Né? E o vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas minhas compras E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça Do meu joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você ficar por dentro De todas as novidades Por aqui E me ajudar a chegar A 100 mil inscritos Mais rápido E me siga no Instagram Que é Pri No blog Tá? Por lá a gente fica Mais pertinho A gente interage mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau